A Radiante Recreio apresenta Causos de Nossa Gente Mineira, texto de Aníbal de Freitas com a narração de Anne Lewis. De como a Mina da Passagem de Mariana, Minas Gerais, é conhecida como um lugar assombrado, onde o fantasma do Capitão Jack vive assustando todo mundo, montado no seu cavalo, soltando faíscas, luzes e galopando através das galerias da Ditacuja. Assim como em toda cidade histórica, fantasma é o que não falta. Digo isto porque a história que vou contar está relacionada a lugares assombrados de parar a respiração. Desta maneira, nosso caso começa a partir de 14 de dezembro de 1936, quando uma inundação na Mina da Passagem em Mariana, Minas Gerais, matou 17 trabalhadores. Pois é, depois desse dia fatídico, o fantasma do inglês, cognominado Capitão Jack, que foi um dos gerentes da Mina no século XIX, passou a assustar muita gente. Na verdade, a história registra que o Capitão foi um homem muito avarento e exigente com seus empregados. Gostava sempre de esbravejar. Vamos, seus molengas! Eu quero transformar essa mina na mais produtiva de Mariana! Acontece que, certa vez, Francisco, um pretinho muito franzino que trabalhava na mina, sentiu-se mal e desmaiou. Imediatamente, seus companheiros pararam de trabalhar e correram para socorrê-lo, porém, nesse exato momento, Jack os interceptou num gesto brusco. Voltem todos ao trabalho! Depois a gente cuida dele! E assim, o pobre homem ficou desacordado no chão gelado. Uns tentaram furar o cerco do patrão, mas foram ameaçados. Quem não me obedecer, vou mandar embora agora! Lamentavelmente, não existe nenhum registro sobre o Francisco depois disso. Então, o Capitão Jack, alcunha dos gerentes de Minas, todos os dias saía a cavalo da sua residência em Ouro Preto, Minas Gerais, até a mina onde trabalhava. Deste modo, o tempo passou, mas num dia sinistro, foi interceptado por uma explosão que matou todos que estavam trabalhando na mina, inclusive o Capitão Jack. Pois bem, voltando à inundação em 1936, muita gente afirma que a alma do Capitão Jack foi atormentada por esse fatídico fato e, desta forma, começou a assombrar as pessoas com o seu cavalo, soltando faíscas e luzes num galope estonteante pelas galerias da mina. Até hoje, alguns turistas afirmam sempre a mesma coisa. Já estive na mina. Além dos barulhos estranhos, eu senti um vento forte de dar calafrios passando por mim e, no momento, cheguei a ver faíscas, luzes e fiquei bastante assustado. Outros dizem que viram o fantasma do Capitão. Ele se veste todo de branco, com bota e capa, e passa cavalgando e disparando luzes prateada dentro da mina. Nota. Minha esposa e eu estivemos na mina da passagem. É um lugar bonito, todavia assustador, começando pelo velho trolley sustentado nos trilhos que leva os turistas até a mina, apenas por um cabo de aço. A Radiante Recreio apresentou Causas de Nossa Gente Mineira Texto de Aníbal de Freitas Com a narração de Annie Lowes Texto de Aníbal de Freitas Texto de Aníbal de Freitas Amém.